E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! E o vencedor... Oi? Luffy safadão mamou duas vezes, mano. Gamer Cris. Assortudo, hein, Gamer Cris? Assortudo, hein, Gamer Cris? PicPay, cupom SORTE, 40% de bônus, 75 DOL. 75 vai virar 105. Sem nada você não vai sair. Sem nada não sairás. Caixa Covert e TI. Olha a minha internet, dá nem pra ver as skins. Glock Neonor. Tá bom, tá bom, tá bom. Não dá... Tá dando nem pra ver a skin, velho. Olha o meu trampo na clara. Se precisar, dá um salve. Ah, mas eu tô achando que eu vou precisar. Que eles falaram que eu não vi... Eles falaram que ia vir hoje. Eu fiquei esperando eles do meio-dia às três. Fiquei esperando até do meio-dia às seis. Os caras não apareceram, não, velho. O maluco foram assistir o jogo do Brasil e cagaram. Falaram que ia vir instalar hoje, velho. Opa, 85. A gente vem aqui agora no aprimoramento, ó. Não vai dar pra ver a skin aqui porque a minha internet tá uma doideira, velho. Mas vamos lá, ó. Dois dólares. Mano, vamos fazer agora? Oito tiros de dez dólares. Um. Um. Nossa senhora. Três. Quatro. Não paga! Mano, exatamente no clique que eu arredondei o saldo. Exatamente no clique que eu arredondei o saldo, velho. Fui arredondar o saldo e ganhei a faca pro inscrito, velho. Agora, clã. Parece que agora deu uma melhoradinha. Vamos garantir mais skin pra ele, né, velho? 40 dólar, dá pra abrir mais uma coverage. Ainda sobra 16 dólar. Aí, ó. Agora tá legal. Nossa, essa daqui não. Essa daqui é barata. Ah, mas também acabou de vir pro Veple Fair bom, né, velho? O que eu achei? O que eu achei? Será que agora não vai de novo? Chegou aqui a Glock. Coisa linda. A internet tá... Tá, 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 tá como? Paga! Ah, Gamer Chris, tu vai... Tu vai ficar de Akai Slate. Ou melhor, tu vai ficar de... Agente! Esse agente é top. Tu vai ficar de agente. Ele já tem umas skins Akai e ele já deve ter. Sarrar show duas. Não paga pra mim, mas paga pra inscrito direto. Nossa. Que abala essa Sarrar show. Ó, então pegamos a faca pra ele. Pegamos a Glock que já chegou. 10, 20, 30. 130 dólares mais ou menos. A gente depositou 75, velho. O dobro. Dobramos. Ainda tem 3 dólares aqui que fica... Um disso aqui vai dar certo, velho. O dia foi hoje, clã! O dia foi hoje, clã! Olha isso! A gente pegava qualquer item com 0,5%, velho. A luva não tá disponível no momento, mas Gamer Chris, mantenha. Então a gente já tava num lucro de 130, agora coloca 200 dólares. Parabéns, Gamer Chris. Esse ganético foi um sorte, né, irmão? E ó, ele já tem AK. Como eu tava falando pra vocês, o Gamer Chris já tinha umas skinsinhas. Ele tem AK, ele tem M4. Então agora a gente pegou uma Glock. Ele tinha uma Glock, mas a Glock nova dele é bem mais legal. Ele não tinha gente. Ele tinha uma SG, a gente pegou uma SG melhor. Se bem que essa daqui tá veterano de guerra, dá pra ele vender e comprar umas outras skins. E isso, mano. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no teu, no teu depósito. Solo, naquela época das suas lives no YouTube, no CSGO Magic, você sacava aquelas Dragon Lore. Dragon Lore, naquela época, era Mildol, Mildinho. Se eu, tipo, eu pegava e vendia, pegava e vendia. Hoje em dia, velho. E o dólar era 3.5, tá ligado? Era 3.500 uma Alpe Dragon Lore, velho. Se eu tivesse guardado, ai. Ah, mano, ó. A faquinha não tá disponível no momento, Gamer Chris. Tem umas outras skins aqui pra você pegar. Porém, eu acho legal você segurar ela e pegar a faca, mano. A faca mais barata do site agora tá 105. Tá vendo que a sua vale 102? Então, na hora que aqui no aprimoramento tiver uma faca de menos de 102, ou menos de 102,59, pode solicitar que vai dar a opção de você pegar ela. Então, guys, CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Profite aqui na conta do Gamer Chris. Foi maravilhoso. 10 reais? 10? Se você for considerar aqui 3,25. Se você for considerar os 40% de bônus, mano, é como se fosse 10 reais e virou a luva, mano. CSGO.net, cupom sorte, saímos com mais de mil reais. Mais de mil, não sei dizer, mas por volta dos mil. Essa faca aqui valer 500 e... Eu acho que vale 550, mas vamos supor que seja 520. Tá lá, quase mil reais ganhamos aqui pro Gamer Chris. Obviamente, usando o cupom sorte, 40% de bônus, 75. Ajudou no profite, né? Ajudou no profite. É nóis, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal. Tamo junto, men. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom sorte e preencher o formulário. O link tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.